Fala rapaziada que assiste meu canal tudo bem com vocês xzack aqui para mais um vídeo de tear down rapaziada eu tô com prejuízo estamos aqui construindo a nossa cidadezinha que até hoje não tem nome porque ninguém veio comentar tururu tururu mas rapaziada é eu liberei algumas coisas aqui né como energia cabo subterrâneo é eu liberei cabo subterrâneo a gente não vai precisar mais sofrer com esses cabos vou ter que aí rapaziada depois do agora a gente tem cabo subterrâneo rapaziada eu não paguei então mano acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer agora mano é bota a zona residencial aqui toma toma então na resenha do fora fora daqui aqui e aí sei lá pega comercial bota daqui até aqui ó o que que eu vou explicar eu baixei uma delícia que é tipo a mesmo da água água que a água tipo assim passa pelas ruas aí agora como tem que tá energia ó pira com os cabos subterrâneos rapaziada muito mais fácil mano porque eu nem ninguém me avisou isso talvez porque ninguém é escrito no meu canal eu não sei mas muito mais fácil e ó cidade vai ser construída de pouquinho em pouquinho eu acho que aqui vai ser uma zona bem densa eu acho que tá na hora de colocar educação para nossos filhos seus filhos não precisa de educação não sabe o que seus filhos faz na escola ainda bem que você não sabe então vamos construir aqui ó é o 17 e tenta botar alguma coisa para fechar o quartarão pronto tudo lá no residencial só no comercial também tá a gente fez uma divisão né zona residencial zona comercial tá uma divisão legal novas usinas gente pelo amor de deus tem duas usinas e também não tem água coisa boa demais hein bora ela vai construir água vamos construir água aí fornecimento água bora e bora e coloca uma caixa de água aqui 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 e aqui 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 onde está as usinas eu acho que as usinas pequenininha que as usinas de painel solar e elas são menores não são não e se a gente remover isso aqui só essa estrada pá 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 energia vem cá usina e eólica pá 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 ah mas aí vai ficar desbalanceado a via e aí e aí o que desbalanceado uma avenida relaxa gente tá sendo construído uma nova e eu vou puxar mais para trás que eu vou conseguir mais e mais e mais usina canto mais usina melhor o 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 eu sei lá mano eu estou falando sozinho também hoje não tá nem gravando a tá sim doidão na cabeça mano que que tá acontecendo comigo hoje vem acabei de sair de live rapazada inclusive se tu não me segue me segue lá twitch.tv barra xzackandran77 mesmo nome aqui no canal do youtube criatividade 10 barra 10 10 barra 1000 como é que negócio desproporcional é esse calma gente a gente não vai faltar energia para vocês tá com a calcó até colocar mais rápido aqui agora vai construir e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai construindo tá o que que eu vou botar aqui mano acho que eu vou botar alguns parques aqui ó vem aqui esses parquinhos aqui ó desse tamanho aí vai voltando assim ó de canto só pra completar e aí e aí e aí e aí toma 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 não pode ficar bonitinho você vem ó e vira e coloca a abre grana não coloca isso aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai colocando pronto colocando esse esportezinho aqui ó já é ah e outra coisa apesar baixei uma DLC que é simplesmente muda o clima para que você vai utilizar isso não sei mas muda o clima olha já posso colocar uma garagem de ônibus posso meter uma garagem de ônibus aqui ó vou ter que fazer a garagem de ônibus para cá e para ficar meio realista né aí bem aqui a gente bota as pracinhas de novo cadê o público parques e vem botar as pracinhas só vem seguindo com a mesma boa tá chovendo e aí vem com o esportezinho toma e vai tomando o esportezinho aí beleza né vem aqui nesse doidão aqui da cabeça com o esporte e vai puxando toma já vai começar a ter transporte público toma zero bilhete já vai tomando aquela atualizada ah não tem rota ainda bombeiro bom bombeiro 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 aqui calma aí pô vou ter que mudar vocês de lugar rapaziada cada vez que passa eu fico melhor mano jogar esse jogo velho tô aprendendo né velho mas cada dia que se passa eu tô melhor mano confia não é público é serviços bombeiro bombeiro aqui é tamanho médio a companhia banheiro bombeiro pequeno com bombeiro aqui e para ficar bonito um bombeiro aqui é não mano que podia botar uma delegacia aqui ó que a delegacia também pequenininha não a gente bota duas meninas assim ó e aí para ficar bonitaço a gente pega uma área da saúde um hospital e não vai botar aqui por que por que eu vou botar hospital aqui e não uma área poluida como essa não tem como botar um hospital e pelo amor de deus também e vamos pensar então acho que é isso né mano a aumentando nossa cidade uma coisa mais óbvia por enquanto as fazer é aumentar nossa cidade Porque nossa cidade ainda está pequena Ainda é uma anã Ainda é uma formiguinha Mas um dia vocês vão olhar para essa cidade E vão falar Cara Eu vi isso aqui crescer Eu lembro de quando isso aqui Era tudo mato E eu vou falar É, eu também Mas é isso Vou ficar com o vídeo aqui E se inscreve no canal, deixa o like Tamo junto É nóis